Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É festivos mesmo. Aí o Grouch. É, traje muito raro, galera. De Natal, você vai estar aí nessas duas semanas e vai disponer pra você pegar esse evento, que nem eu falei. Recapitulando. Tem que ter mais de um jogador na sessão pra desencadear esse evento. E vai aparecer pra um jogador aleatório da sessão. Então por isso que é bom você estar na sessão só com você e mais outro jogador. E precisa estar com dois jogadores no mínimo pra acontecer. Então você fica os dois juntos esperando após 48 minutos de entrar na sessão que vai desencadear o evento. Garantido depois dos 48 minutos. Então é isso aí. Falou.